Senhor Presidente, minha muito boa noite. Ao cumprimentá-lo e estendo aos demais colegas dessa casa, quero cumprimentar também aqui o público que se faz presente, agradecer primeiramente a Deus por nos permitir mais essa sessão ordinária. Desculpa a minha voz, que eu estou um pouco com problema de garganta. Quero agradecer a presença do Roberto aqui do Sindicato, e o Roberto, parceiro, companheiro, a presença do Edilson, da Secretaria de Saúde, quero já, de antemão, Edilson, dizer que você vem fazendo um bom trabalho perante aquela secretaria, e não só nós, como a população, também agradece aos seus serviços prestados. Bom, senhor Presidente, quero dizer que sou parceira, a sua indicação contra a apreensão de pequenos animais, realmente, município, domado de cachorros, cães e gatos, não tanto gatos, mas sim cães, de repente teria que se criar, acho que já existia antigamente, um centro de zoonose. Esse centro recolhia os pequenos animais, era destinado a esse local, aonde, sob a coordenação, sobre a orientação de um médico veterinário, e era feito, dados os trabalhos, os cães que estavam com doentes, eram tratados, era feita a castração, e, em seguida, era colocada a doação, e depois, os que não eram adotados, eram soltos. De repente, assim, eu não sei se o município teria condições de montar toda essa estrutura do centro de zoonose, mas, como nós já temos no nosso quadro do município, um médico veterinário, de repente, senhor Presidente, poderia viabilizar uma campanha de castração, de controle da população de pequenos animais, que já vai diminuir bastante isso aí. Também, vereadora Miri, a sua parceira, viu, contra a sua indicação do Arguilo, realmente, do Narguil, realmente, ele causa danos terríveis ao ser humano, não só, né, não só no, como diz a colega Franciele, no moral, no castional, mas ele afeta, nossa, assim, extremamente o sistema nervoso central. Ele é tanto quanto prejudicial se você fumar sem carteira de cigarros, né, você tragar aquele narguilho. Então, sim, acho que deveria ser proibido. O projeto, a indicação aqui, o teu projeto foi de menores de 18 anos. Eu, particularmente, o meu ponto de vista, eu acho que deveria ser proibido, literalmente, na cidade, como se fosse maconha, porque, realmente, a gente se vê as pessoas colocando isso aí, naquilo lá, para fumar. Eles não fumam só com aromatização, eles estão usando coisas, né, oriundas, que não deveria, mas, enfim, não sei se a lei permite ou não, acima de maiores de 18 anos. Então, realmente, assim, é um mal, realmente casa mal à nossa população, aos nossos jovens daqui do município. Quero também aqui, já de antemão, parabenizar a todos os pais pela passagem do seu dia. Quero parabenizar, especialmente, o meu pai, né, que me deu toda a formação, toda a educação. O que eu sou hoje, eu devo, primeiramente, a Deus e a Ele, né, que sempre foi meu parceiro, meu companheiro, que me, como diz, me incentivou na vida política, onde eu estou, na vida pública, há anos que eu estou na vida pública. Então, assim, Ele foi meu exemplo, meu companheiro. Espero que seja por vários e vários anos. Espero que Deus me conceda mais essa graça. Passou por uma situação difícil esse tempo atrás, né, venceu um câncer. Então, assim, eu só tenho que agradecer a Deus por ter me permitido ficar mais alguns anos com meu pai. Sr. Presidente, quanto aos cadastros lá, aos recadastramentos, é realmente, é uma situação complicada para o município, como disse a vereadora Tereza. Nós temos sim, nós temos sim, como disse o coordenador Gonçalves, nós temos sim mais de 70 mil pessoas cadastradas. só que 10, 70 mil cadastradas, faz anos e anos que não, os óbitos, como disse a vereadora Tereza, os óbitos não estão dando, não estão sendo dados baixos, esses óbitos. Nós temos os cadastros, como já foi dito aqui, os cadastros de visitantes, pessoas que vêm, pessoas que vêm em situação de emergência, que passam por aqui. E esses cadastros, segundo o sistema agora, dentro de 30 dias, se a pessoa não, não apresentar a documentação de que realmente ela mora aqui, esse cadastro, ele vai ser excluído. Só que parece, pelo que eu sei, pelo que eu ouvi alguma coisa, o presidente, não está sendo excluído. Não sei se está tendo alguma falha, teria que ver certinho. Então, o que vai acontecendo? Vai acumulando, acumulando, acumulando. Tem o pessoal também, dos presidiários também, que consta que como um morador, apesar de não serem moradores dos nossos municípios, mas eles têm um cadastro aqui, eles utilizam. Um minuto para as considerações finais. Será necessário, senhor presidente. Eles utilizam o nosso sistema, assim, claro, né? Então, assim, tem bastante coisinhas a se ver. Quanto àquela declaração que é dada para a pessoa assinar, eu acho um pouco falha, porque, né, a pessoa, de repente, nem todos têm a boa fé. Às vezes, a pessoa de má fé acaba... Então, assim, eu até sugiro que, de repente, os ACSs podem ver em loco, se realmente a pessoa mora naquele endereço, antes de se fazer o cadastro, porque, senão, vai estar fazendo o cadastro de, às vezes, até de pessoas que realmente não moram aqui. Então, é isso, senhor presidente. Mas eu me coloco à disposição para ajudar no que for preciso para o nosso município, para a saúde aqui do nosso município. É isso que eu tenho, senhor presidente, para essa noite. Agradeço a todos, agradeço a presença de todos vocês. Muito obrigada. Obrigada. Muito obrigada. Obrigado.